Oi gente, tudo bom? Aqui é a Adri e o vídeo de hoje é sobre cílios postiços. Então se você quer ver esse vídeo, vem comigo Brasil. Primeiro de tudo, antes de aplicar os cílios postiços, vocês precisam delinear os olhos de vocês com um delineador. Por que isso? Porque é o seguinte, os cílios postiços eles têm já uma linhazinha bem escura e se você não passa o delineador antes vai ficar bem evidente isso. Então se você quer um aspecto bem natural, então é melhor delinear antes os seus olhos. Você vai aplicar o Curvex para curvar os seus cílios naturais e passar bastante mascara nos seus cílios naturais. Depois disso, você vai escolher os cílios postiços. Eu tenho aqui três tipos diferentes para mostrar para vocês. Esse daqui, ele dá um efeito bem natural e glamouroso ao mesmo tempo. Esse daqui é para quem tem poucos cílios e para não ficar uma coisa muito artificial. Então esse daqui também dá um efeito natural, mas esse é o que dá o efeito mais natural de todos, que nem parece que você está usando cílios. Cílios postiços. E esse daqui é aquele cílios assim, pá, bafo. Aquele que é um escândalo. E esse daqui é mais indicado para quem tem os olhos muito grandes ou para quem é asiática. Para quem tem os olhos pequenininhos como os neos, esse tipo de cílios não é muito indicado, porque fica meio artificial. Meio não, vai ficar totalmente artificial, mas cada um é cada um. Se você quer um efeito assim, vá em frente, use, não tem problema nenhum. As ferramentas que vocês vão precisar para aplicar os cílios são uma tesoura e uma pinça. Além, é claro, da cola. Essa daqui é a melhor que tem no mercado, é a Dual. Ela é branca, mas depois ela seca, fica transparente. E eu tenho ela há muitos anos. Acho que eu tenho ela há 3, 4 anos e está aqui o tubinho inteirinho. Então, vamos lá. Para retirar os cílios, pega com uma pinça em uma das extremidades e puxa. Daí, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai medir o tamanho dos cílios, ver se precisa cortar eles ou não. Como que eu faço? Vai colocar lá no finalzinho dos seus olhos, só para ter uma noção, e mede onde termina a sua íris. Então, é mais ou menos isso que eu tenho que cortar. Daí, deixa eu tirar um pedacinho. Olha lá. E corta o pedacinho. Agora que eu já cortei, já medi, pega ele com a pinça bem no meio, daí coloca. bem no meio dos seus olhos, puxa para um lado e puxa para o outro. Ele ficou meio distante. Então, colhe bem juntinho dos seus cílios naturais. E pronto, apliquei. Estão vendo que esse daqui ele é bem natural, né? Vocês sempre finalizam a aplicação dos cílios com um delineador. De preferência, delineador líquido, tá? Então, tá aí. E, por fim, eu passo o mascara nos dois para juntar ainda mais. Então, é esse. Esse é o resultado final. Agora eu vou aplicar o que vem sem o adesivo para mostrar para vocês como que faz. Então, eu pego a cola eu ponho só um pouquinho da cola na minha mão. Daí, com a parte de trás da pinça eu pego a cola e passo. Tá dando para ver? Espero que sim. e passo nos cílios. O segredo é deixar secar um pouquinho. Tipo, uns 30 segundos. Bora aplicar. a parte da frente e a parte de trás. Daí, com a parte de trás da pinça vocês puxam ele para baixo para ele ficar o mais rente possível da linha dos cílios. O que eu faço? Eu fecho um pouco o olho, assim, para ver se a cola está bem presinha só para ter certeza que está bem colado. E agora? Vamos passar o delineador por cima para se livrar dessa cola. e vamos passar o rímel para juntar eles ainda mais. E olha a diferença de um para o outro. Aqui nem parece que eu estou com com cílios postiços, não. Esse daqui é bafônico. Certo, e agora como que vocês retiram os cílios postiços e como que cuida dele? A cola eu passo eu tiro assim com o dedo mesmo passo, vira uma bolinha já era sumiu. E para retirar se ele estiver muito, muito preso pega esses lencinhos umedecidos e coloca em cima do olho um tempinho só para a cola começar a amolecer e daí como você faz? Você vai pegar aqui na pontinha e puxar. Saiu, já era. Eu vou mostrar para vocês como que eu limpo e eu sempre limpo os meus cílios postiços antes de guardar para prolongar a vida útil deles. Então pega a toalhinha umedecida umedecida e daí eu limpo com a toalhinha mesmo para tirar todo o excesso de maquiagem. Mas a toalhinha tem que ser oil free sem óleo eu limpei tirei tudo e eu vou guardar eu não vou tirar a cola porque eu vou usar ele novamente mas esse daqui eu vou mostrar para vocês como que eu retiro a cola coloco de volta na caixinha e vou guardar é assim que vocês guardam devem guardar os cílios postiços de vocês de volta na embalagem que ele veio. Agora eu vou tirar esse daqui para vocês verem só pego na extremidade e puxo então eu coloquei ele aqui no lencinho vou dar uma apertadinha da mesma forma como eu fiz no outro daí eu limpo para tirar todo o rímel enquanto isso estou amolecendo aqui a cola daí a cola eu vou tirar com a unha mesmo aqui ela já sai mais fácil e pronto tirei está limpinho vou colocar de volta na caixinha e pronto então é isso aí gente assim que vocês aplicam tiram e cuidam dos cílios postiços de vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo quem gostou manda um jóia aí para mim se inscreva no meu canal e qualquer coisa é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou responder para vocês com todo carinho um beijão e até mais e aí e aí